Fala pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? Vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, sentimentos e atitude, o que ela vai fazer, ok? Mentaliza a pessoa e vamos ver o pensamento dela, os sentimentos e a atitude. Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386, ok gente? Canal Enigma do Oriente, gente. Bom, lembrando a vocês que de segunda a sexta lá no Instagram, a nossa live, famosa live Enigma do Oriente, todo mundo está gostando, a galera tem chegado lá na live lá em massa, gente. Por isso eu peço a vocês que compartilhem a nossa live, marcam seus amigos, quando você faz o bem, você também recebe o bem, tá bom? Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa com você no dia de hoje. São três montinhos, dois, três, quatro, cinco, são três montinhos, tá bom? Onde você vai escolher e você vai fazer a sua mentalização para saber a sua resposta, tá bom, gente? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, peço que compartilhe o nosso canal, marque o sininho aí, tá bom? Quero agradecer as mais de 15 mil pessoas que já fazem parte da família Enigma. Gratidão total, eu nunca pensei que fosse atingir tal marca, tá, gente? A minha gratidão a todo mundo aí. Bem-vindo ao nosso canal Enigma do Oriente. Bom, o montinho está feito e agora nós vamos ver o resultado, gente. Montinho 3, pedrinha azul, montinho 2, pedrinha verde e o montinho 1, a pedrinha branca. Faça a sua escolha, eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido, tá bom, gente? Então eu afastei o 3, afastei o 2 e agora estou com o 1, a pedrinha branca, tá bom? Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você? Sentimentos E a atitude Atitude, o que essa pessoa vai fazer? Canal Enigma do Oriente Bom, aqui Essa pessoa do montinho número 1 lá pensou em você hoje da seguinte forma Essa pessoa Ela não gosta de nada que traz insegurança para ela, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela precisa ter segurança para ela fazer uma movimentação Por quê? Ela é uma pessoa lenta, ela é uma pessoa que ela quer uma estabilidade Ela quer oferecer uma estabilidade, mas para isso Ela precisa muito ter uma clareza mental, tá? Para ela não ter dúvida, entendeu? Aí sim, essa pessoa vai agir Por quê? Ela tem muita paixão, tem muito desejo por você Então assim que ela tiver essa certeza, você pode ter certeza que ela vai Sim, tomar um tipo de atitude Essa pessoa está longe de você Essa pessoa é... O que eu posso falar para você? Essa pessoa, ela tem muito desejo por você Ela pensa em largar tudo para seguir em frente com você, entendeu? Ela quer te dar uma possibilidade de ter um novo início na vida dela Eu vejo aqui essa pessoa muito no racional Essa pessoa tem uma ambição muito forte Eu vejo ela com muito foco, tá? Nessa relação de vocês aí Mas para isso, ela precisa de um sinal, tá? Da sua parte, entendeu? Para ter um recomeço, para ter um novo início Para ter uma clareza Ela precisa de uma clareza A palavra correta é isso Ela tendo certeza do que você sente, ela vai agir Esse foi o pensamento dela Qual o sentimento? Essa pessoa sente que está na hora de colher tudo o que foi plantado Tudo o que vocês conversaram Tudo o que vocês fizeram para dar certo Todas essas vontades Ela entende que agora é o momento para isso acontecer Agora está no tempo certo No modo de ver dela Do sentimento dela Ela acha isso Ela acha que agora Esse novo ciclo entre vocês Novo ciclo é novo início, tá gente? É uma nova etapa de vida Essa nova etapa de vida vai ser muito positiva Eu vejo aqui ela se movimentando Uma movimentação favorável para o amor Eu vejo que essa pessoa tem muito sentimento por você Já é sentimento bem profundo Eu vejo essa pessoa com muita prosperidade De sentimentos e de desejos por você Aqui está muito forte Essa pessoa está apaixonada Essa pessoa tem carinho, tem amor Como ela vai agir? Eu vejo essa pessoa Fazendo um tipo de viagem para te encontrar Eu vejo uma grande mudança nessa pessoa Só que não é rápido, tá? É aos poucos Essa pessoa tem que ser aos poucos Por quê? Ela precisa pegar confiança, tá bom? Eu vejo essa pessoa Não vai medir esforços, tá? Essa pessoa Ela vai fazer o que for Para ter um encontro com você Por quê? Tem muito desejo Tem muita química Aqui Essa pessoa Te idealiza muito, tá? Essa pessoa entende Que você é a luz do caminho dela Entendeu? Por isso ela vai agir Mas ela precisa de um sinal da sua parte Entendeu? Aí você vê Se vale a pena dar esse sinal ou não Claro que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é O WhatsApp é Bom, essa pessoinha do montinho número 2 Como pensou em você Bom, vamos lá? Essa pessoa aqui Presta bem atenção Essa pessoa do montinho do número 2 É uma pessoa que ela está triste Eu vejo essa pessoa com muita aflição Ela precisa se libertar de uma situação Por quê? Ela não aguenta mais viver o que está vivendo Essa pessoa Eu vejo ela buscando um equilíbrio Dessa relação que ela está Essa pessoa tem um desafio Que é o desafio de sair Desse relacionamento que ela está Para poder conviver Para poder viver E conviver com você Eu vejo essa pessoa com muita paixão Desejando muito estar com você Ela sabe que tem que tomar uma decisão Eu vejo que essa pessoa está com muito desejo De fugir da pessoa que ela está Porque ela tem medo de te perder Eu vejo ela com medo De perder essa oportunidade amorosa Que vocês têm Então essa pessoa Hoje, hoje ela está muito no racional Ela está fazendo planos Para sair dessa situação Eu vejo essa pessoa Com mais compreensão das coisas Ela está com as ideias claras Essa pessoa já está Com o julgamento equilibrado Ela está mentalizando uma estratégia Para poder sair Para poder se libertar de alguém De alguma situação Para poder estar com você Qual a linha de sentimento dela? Essa pessoa Ela se pega sempre pensando em você Ela está prestando mais atenção em você Você está mais na mente dessa pessoa E com isso essa pessoa está percebendo Que do nada ela pensa em você Às vezes ela está fazendo coisas bobas E você vem na mente dela E ela está entendendo que isso é amor Por isso que ela vai Te mandar algum tipo de notícias De mensagem Se comunicar Até mesmo abrir o coração para você Que eu vejo que essa pessoa Não fala muito de sentimentos Mas eu vejo que ela tem sentimentos sim E ela está pensando em demonstrar isso para você Como ela vai agir? Como eu lhe falei Essa pessoa está planejando Eu vejo essa pessoa Num período muito, muito esperto da vida dela Ela acordou para a vida Ela está muito inteligente Ela te observa Eu vejo ela esperando o momento certo Para dar um passo E ela vai dar esse passo Por quê? Ela entende que você é a satisfação da vida dela Essa pessoa Ela tem uma vitalidade muito forte E essa vitalidade Faz ela querer estar com você É um amor sincero aqui Essa pessoa não vê a hora de te encontrar De estar com você Ela entende que você é uma pessoa sedutora Uma pessoa bonita Uma pessoa que chama a atenção Por isso que ela vai se movimentar E aqui Essa relação aqui vai ter um grande sucesso Essa pessoa está se libertando Para ficar com você Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Se não combinar com você Faça uma consulta particular WhatsApp 2198 77738386 Pedrinha azul Opção número 3 Qual foi o pensamento dessa pessoa No dia de hoje Por você aqui Da opção número 3 Gente Compartilha o vídeo Marca seus amigos aí Tá bom? Vamos fazer A parte de vocês Quero agradecer As corujetes aí Que estão sempre deixando os comentários Quem for corujete Coloca aí A coruja aí no comentário Tá bom, gente? E bota também O lugar que você mora Para saber até onde Nós estamos chegando Bom Qual o pensamento Dessa pessoa aqui Do Montinho 3 Por você no dia de hoje? Essa pessoa aqui É uma pessoa Que tem muito desejo sexual Por você Na linha de pensamento Essa pessoa até se masturba Pensando em você Tá? Essa pessoa Eu vejo ela movida Pelo desejo Querendo fazer algum tipo De ação Com muita rapidez Tá? Ela quer te mandar notícia Ela não quer te perder Ela quer que você saiba Que ela gosta de você Que ela tem desejo por você Tá? Essa pessoa aqui Tá Realmente A mente dela Tá muito abalada Ela tá com muito medo De perder você Ela tá com tédio Longe de você E com esse tédio Vai fazer com que ela venha Ter uma grande mudança Tá? Essa pessoa Ela tá pensando Em se aventurar Ela vai se jogar Nos seus caminhos Sem pensar duas vezes A oportunidade De coisas novas Aqui é muito clara Essa pessoa Ela vai agir Pode esperar Uma notícia dela Pode esperar Uma rapidez aí É uma oportunidade Que vai aparecer do nada Pra vocês se encontrarem Tá? Essa pessoa Vai ser honesta com você Ela não vai ser falsa O pensamento dela É te ver Tá? Ela não Não tá conseguindo Ficar mais longe De você Você tá perturbando A mente dela Qual a linha de sentimento? Bom, essa pessoa Entende Que você É tudo Que ela sempre quis Numa pessoa Ela entende Que você É a prosperidade Que você É a felicidade Ela entende Que você Sempre tem um jeitinho De resolver qualquer coisa Ela gosta Ela gosta Da forma Que você É responsável Da forma Que você Se põe Em uma situação Difícil Consegue sair dela Você é uma pessoa Positiva Você mexe muito Com essa cabeça Com a cabeça Dessa pessoa E ela entende Que você está No caminho dela Ela sabe Que ela está No caminho certo E ela fica aqui Olhando pra você Vigiando você Querendo estar com você Te desejando Entendeu? Aqui O sentimento Dessa pessoa É muito forte Tá? Essa pessoa Pensa muito em você Posso até ousar Em falar Que essa pessoa Sonha com você Algumas noites O que ela vai agir? Eu vejo O caminho de vocês Estão aberto Eu vejo Essa pessoa Se aproximando Ela trazendo Novidade No seu caminho Trazendo leveza Trazendo uma Uma alegria Na sua vida Que você está Precisando ter Aqui a movimentação É bem rápida Essa pessoa Vai sair De cima do muro Ela vai se movimentar Movida por esse desejo Por esse amor Que ela tem Gente Muito obrigado Muito positiva Essa tiragem Tá bom? Esse é o canal Inglaterra do Oriente Eu sou o Igor Faço uma consulta particular Fazemos e fazemos Qualquer trabalho Tá bom? A minha gratidão A todo mundo E muita luz Para todo mundo Do canal Tchau Tchau Tchau